Eita porra, pousado na pegada, viu? Solta papai, solta Terceiro do dia, desempatei aqui com o Genin, cuida Vamos já pra casa E a campeada foi assim, ó Vai bonitão, vai Hoje dia 26 do 11 de 2023, abusado na pegada Parceiro Anto, Genin Vai pra Cleitão, Genin TT, Marquinhos Obama Vai pra Jefferson, Rony Cuida galera, vai pra todos aí da tropa do bebê Cuida 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 Obrigado.